A boca a morder Vai a puxar atrás do cão Olha lá que eu sei mais metido que o dedo Não estou a rir mais à cão Mete lá o cara a atrapalhar Já é que lindo Vem lá Estás pronta para fugir Nada porquê Não 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 Ai não acredito Não consigo fugir de solte Mete-me nessa roja Só me ia perguntar algo que eu tinha querido E se vinhas que pagá-lo Ai não deve morar ali Ninguém vai me enganar Eu acho que as chouxs abriram Mas não se bem Tchau 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 Tchau